Duas formas de centralizar o rolamento em ventiladores. Porque do jeito que ele tá aqui, ele não entra, ele não vai passar por aquele corte lá dentro ali, tá certo? Então eu preciso dar um corte aqui tipo funil, né? Pra ele entrar e encaixar. Esse aqui já está rebaixado, que eu já dei uma baixa nele, tá vendo? Veja como ele vai entrar aqui, ó. Bom, ele, aí pronto, aqui. Ele entra certinho, você vai, pressiona ele, ele vai centralizar certinho. Vai centralizar certinho aqui. Tá ok? Então essa é uma das formas que eu faço. E outra forma também, esses o-rings aqui, ó. Esses o-rings aqui, pego dois o-rings desse aqui, ó. Entendeu? Dois o-rings, coloco aqui no rolamento, ó. Aí ele fica certinho aqui, ó. Vem como ele fica certinho? Coloco cola. Coloco cola e coloco ele aqui dentro. Ele também cai certinho aqui dentro e centraliza na medida. Tá vendo? Fica bem centralizado. Aí você coloca aquela cola super bonde, super alguma coisa. Essa daqui, eu uso essa daqui, ó. Eu uso essa daqui e deixo secar pelo menos aí por meia hora. Se não tiver pressa, quanto mais secar, melhor. Entendeu? Aí já venho com o eixo aqui. Já centralizo ele certinho aqui e lá. E deixo ele quietinho lá. Vou de uma hora. Eu coloco cola aqui ao redor da... Nessas brechinhas aqui, né. E coloco um pouquinho de cola aqui por dentro também. Só pra ele não ficar solto. Certo? Então essa é a forma que eu uso aqui, tá bom? Pega aí a dica aí pra vocês. O-rings esse aqui, ó. Dois o-rings aqui. Só não sei a medida dele. Quem for comprar, leva um rolamento. Ele dá certinho aqui dentro. Dois. Dá certinho. É colar e vir e colocar aqui. Centralizar, prendeu, colou. Ele vai ficar certinho na medida. E eu ainda tô fazendo melhor ainda. Eu estou colocando o protetor porta-poeira. Aí eu coloco o protetor porta-poeira. Ok?